Total, Elisa, a gente conversava sobre isso na semana passada, né? Bom dia pra você e pra quem acompanha a gente, que as decisões recentes de Nicolás Maduro levariam o governo do presidente Lula, em algum momento, a estabelecer algum limite ou tomar uma decisão que ainda não havia tomado. Desde então, o que a gente viu foram pronunciamentos, foram divulgações de notas expressando uma preocupação do governo brasileiro com relação à escalada da tensão na Venezuela. E essas decisões a que eu me refiro, elas vêm desde antes da eleição. São sinais, são atitudes de Nicolás Maduro que dizem respeito ao Brasil. Ele, por exemplo, deu uma indireta ao presidente Lula, dizendo que ele precisaria tomar calmante. Disse que, sem apresentar provas, que o sistema de votação brasileiro tinha falhas, que deveria ser auditado. O sistema brasileiro, que desde 1996, quando foi implementada a urna eletrônica nas eleições municipais daquele ano, nunca apresentou nenhum tipo de fraude comprovada em todo esse período. Depois das eleições, a gente viu uma série de decisões que preocuparam o Brasil. Centenas de presos, dezenas de mortos em manifestações e um cerco aos oposicionistas. Houve um pedido do Ministério Público da Venezuela para que Edmundo Gonzalez fosse preso. Na sequência, a justiça acatou esse pedido, essa solicitação do Ministério Público e determinou a prisão do Edmundo Gonzalez. E no meio do caminho, a Embaixada da Argentina, cujos diplomatas tinham sido expulsos por Nicolás Maduro, ficou sob a responsabilidade da diplomacia brasileira, da Embaixada do Brasil, a pedido da Argentina. Nos últimos dias, a gente acompanhou, houve um cerco a essa Embaixada. Foi cercada pelas autoridades venezuelanas. Ou seja, é uma pressão também no governo brasileiro para além da Argentina. Então, todos esses fatores, todos esses desdobramentos e até fatos que aconteceram pouco antes das eleições, fazem com que haja uma pressão ao governo brasileiro para tomar alguma iniciativa mais dura, como, por exemplo, congelar as relações. Isso faria com que as relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela acontecessem a um nível mais baixo. Ou seja, sem reuniões políticas de alto escalão, como acontecem normalmente. Mais ou menos como o que aconteceu com relação a Nicarágua. O Brasil fez isso. Esfriou as relações, diminuiu o nível das conversas, deixou de fazer a alto nível, inclusive com a retirada do diplomata representando o Brasil lá, do embaixador de lá, assim como a embaixadora da Nicarágua também saiu do Brasil. Então, isso pode ser uma das consequências que a gente vai ver daqui para frente, porque se chegou a um patamar muito alto desse desgaste, não só nas relações, mas principalmente interno na Venezuela.